Caríssimo Diácono Délio, é uma alegria celebrar ao seu lado, casarmos juntos a Santa Eucaristia Minhas irmãs e meus irmãos, você que nos acompanha pelos meios de comunicação social, pelas redes sociais Também uma saudação muito especial Ao casal, também que faz 59 anos hoje de vida matrimonial Cecília e sou Rui, é isso mesmo? E nós celebramos com muita alegria esse dom da entrega um ao outro Nesse amor indiviso que faz o coração nascer para a vida e para a alegria do outro Com certeza nós estamos celebrando hoje, a igreja celebra a memória e a festa Mais do que a memória, uma festa de São Lucas Ele que é evangelista, foi um convertido que trouxe para a igreja uma experiência diferenciada de Jesus Cristo E escreveu duas obras especiais que estão nos cânones da igreja A obra do evangelho, que leva seu nome, evangelista Lucas E os atos, as ações dos apóstolos, as primeiras ações da igreja E ainda serve de referência para nós, nesse sentido, como igreja Então ele escreveu dois grandes volumes, duas obras Para nos indicar o caminho, um pouquinho, como que ele viu na compreensão Como que ele teve essa compreensão E como mostra na primeira leitura Ele apresenta São Lucas Associado à missão de São Paulo Ele acompanhou muito São Paulo E levou para sua experiência do evangelho A experiência de missão e perseguição e de comunhão que vivia São Paulo E de ação de graças que vivia São Paulo Por isso, os temas de hoje são abertos para essa compreensão nossa O Senhor escolheu 72 discípulos e enviou-os Lucas relata que a igreja é uma comunhão, participação e missão Então ele tem uma preocupação eclesial enormemente Outra preocupação que São Lucas tem É com a infância de Jesus É um dos únicos evangelhos que trata com inociosidade A infância de Jesus Ele tem outra preocupação bonita também Ele traz as mulheres Como ele nas comunidades gerando vida e esperança Ele aponta muito a presença das mulheres O evangelho tem o protagonismo feminino E é muito bonito colocar essa evidência no seu evangelho Como sinal da presença e da atuação do Espírito Santo Que é outro elemento também importante na vida e na missão de Jesus Jesus sempre estava aberto à ação do Espírito Santo Então São Lucas faz questão de colocar no evangelho dele Que ele Jesus era movido pelo Espírito Santo Movido pelo Espírito Santo Jesus chegou até isso Movido pelo Espírito Santo Jesus fez aquilo Movido pelo Espírito Santo Escolheu os apóstolos Movido pelo Espírito Santo Então Jesus é sempre Embalado por essa ação do Espírito Santo de Deus E mais fundamental da sua perspectiva do seu evangelho Como boa nova para todas as pessoas É porque ele também recomenda No sermão da planície Ele recomenda a pessoa dos pobres também Os pobres para eles são alvo fundamental do evangelho Ou eles são protagonistas do evangelho de Lucas Os pobres têm lugar, vez e voz Para o evangelista Lucas A caridade é o primeiro sinal bonito do amor de Jesus Presente no meio da comunidade Por isso ele também alerta para as comunidades E como está no evangelho de hoje Eis que vos envios como corteiro no meio de lobos Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias Nem cumprimenteis ninguém pelo caminho É justamente ele também via nessa missão Da perspectiva de Lucas Ele via nessa missão um caminho bonito de desapego Então ele via que o evangelho passa pelo desapego Se somos muito apegados Nós somos pouco evangélicos Nós somos poucos seguidores de Jesus Cristo Se nos abrimos ao desapego Nós com certeza nos aproximamos Da coroa do amor de Jesus Do seu amor maravilhoso Outra marca bonita dele também É a da misericórdia São Lucas o evangelista da misericórdia Então só para lembrar Para a gente guardar o nosso coração na nossa vida Quando tivemos a coragem de atuar com misericórdia Sede misericordiosos Como o vosso pai do céu é misericordioso Nós atuamos inspirados no evangelho de São Lucas Para guardar, para não ficar muita coisa para a gente guardar Para a gente levar para o nosso coração na nossa vida Três coisas básicas É importante lembrarmos Primeiro O evangelho de Lucas Ele coloca Jesus guiado pelo Espírito Santo de Deus Uma coisa que nós precisamos na missão nossa Regermos e nos deixarmos orientar Pela missão E levados pela ação do Espírito Santo Invocar sempre o Espírito Santo Jesus rezava e sempre invocava o Espírito Santo Para qualquer atuação que Ele fazia Isso é sinal de evangelho Segundo Nós sermos misericordiosos Sobretudo com aqueles que convivem conosco Jesus envia dois a dois na missão A experiência de casal É a experiência de misericórdia mais profunda e mais bonita que existe Numa família, no meio da família A experiência do casal A experiência de irmãos A experiência de vizinhos A experiência de amor que vivemos com os nossos irmãos e irmãs O amor fraterno é parte integrante da missão de Jesus Cristo E por isso é preciso exercitar-se para a misericórdia do Senhor E outra experiência bonita e levarmos para a nossa vida e para a nossa fé É rendermos graças ao Senhor pelos pobres Eles são escola do evangelho Os pobres são nossos professores Ele que nos indica os caminhos do Senhor na nossa vida Por isso quando vemos um pobre nos esforcemos Para sermos caridosos E para aprendermos com Ele O que Ele tem a dizer e nos mostrar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo